Estamos aqui com mais um vídeo E hoje rapaziada Eu vou fazer um vídeo pra vocês Se inscreve-se no meu canal Compartilha com os amigos, tá aqui comigo Mano Leandrinho Samuel, se inscreve-se lá no Samuel e se inscreve no Leandrinho Broga, ele tá gravando ali E eu vou contar um negócio pra ele E ó, espera aí, eu vou descer do carro aqui Que eu vou contar um negócio pra meus Meus fãs Grava aí, vai gravando aí Rapaziada, o Mano Leandrinho Não sabe que eu tô fazendo a trollagem Com ele, ele só tá vendo que eu tô Filmando e vou contar um negócio pra ele Chega e tá, ele tá com Um negócio, né Coitado, velho, bora lá É, eu vou contar É sobre a minha série, entendeu Ó Abre aí a perna do teu que eu vou abrir A perna do meu aqui Rapaziada A minha série vai ser assim A minha série vai ser Um pouco compatível com a dele Se ele for fazer Então rapaziada A minha série vai ser assim O menino O garoto pobre, entendeu É, eu vou contar o personagem Os personagens Que vai tá na minha série Ele Eu Né Nicolás E outros e outros meninos Rapaziada É Turma Turma Tá na casa Então rapaziada Vai ser todas as sexta-feiras A partir das 6 horas Entendeu Então rapaziada Deixa o seu like Compartilhe com os amigos E bora lá É O Mano Leandrinho Ele Tá sabendo que eu vou fazer uma série E eu mandei ele gravar Porque eu ia contar Tá aqui ó Gravando Tá gravando aqui ó Tá gravando Eu contei a ele que eu ia fazer uma série E vou fazer Você não quer assim Tu sabe fazer série assim Tu vai Tu vai saber falar Que eu vou Embordar pra vocês Então bora Ser assim A gente vai pegar A gente vai gravar Dois ângulos E desse Do seu celular Amanhã Entendeu E Mas tipo Amanhã